Pois é meus caras, tá calor, tô com o ar condicionado ligado, espero que o barulho não atrapalhe muito Eu pausei aqui um vídeo que eu tava fazendo um teste com a multimídia do veículo Que eu ainda vou fazer, eu ainda vou fazer uns testes aqui, vou mostrar assim que possível o interior do veículo Que eu tô devendo um vídeo desse tipo, mas queria comentar que agora nós vamos, eu e os familiares Vamos agora pra uma cachoeira chamada Cachoeira Escondida em Joanópolis Ela é escondida porque o nome diz que ela é escondida, vamos ver como essa cachoeira é? Cachoeira Escondida Cachoeira Explorer Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, pessoal? A Caixoeira Escondida fica localizada em um local escondido. Ela fica perto de uma pousada chamada Pousada do Vale. Agora eu não lembro. Mas é isso. Essa é a vista. Tem aqui os carros de uma galera. Aqui fica o pessoal, a lanchonete. Dá pra ver que a... Acho que é a minha esposa que tá pra lá. Aqui tá o jipão. Tá sujo. Mas, meu, que divertido, meu. Passei por uma parte com lama lá. O cara rabiou. Pensei que eu ia fazer uma besteira. Mas foi divertido. Ele não tava com bloqueio engatado. Só tava com 4x4. Mas faz parte. Bom, aqui temos um cachorro bonitão. Não sei se é de alguém. E eu tô esperando a... Apenas a minha esposa sair ali do... Do quiosque. Pra gente poder seguir o caminho pra... A cachoeira. Aí eu vou gravar um pouco mais. Então, pra poupar a bateria, Vou esperar pra podermos fazer... Pra fazermos o... O passeio completo. E aí, galera. Mais uma vez. Aqui o Clayton. E... E nesse vídeo, né. Eu... Eu tô aqui no meio da... Do caminho de acesso até a cachoeira do... A cachoeira escondida. Tem pessoas ali pra cá. Não sei se eu posso filmar. Mas eu vou filmar um pouco, né. A cachoeira linda, maravilhosa. Já, já eu vou filmar com mais detalhes. Mas eu vou dar uma... Explorada aqui primeiro. E aí, aproveitando que eu tô com esse suporte aqui. Meu, nossa. Foi a melhor aquisição que eu fiz, cara. Meu, sensacional. É... Tá o... Pessoal pra lá. E aqui tem um caminho... Ah, esse caminho aqui é maravilhoso. Deixa eu só dar uma passada aqui. Com cuidado, porque eu sou com um chinelo que é um pouco maior do que o meu pé. E aqui... Ah, olha só quem chegou. O Homem Show. O Fábio Natan. Agora você vai ser obrigado a falar um pouco com o pessoal do canal. Cara, fala sobre um pouco aí a cachoeira, que você já veio e tal. Fala um pouco aí. Eu vi uma vez aqui. E... Aquela área bem mais privada. Vamos para uma área privada. Mas vamos registrando. Vamos registrando. Vamos registrando. Essa cachoeira escondida... Espero que esteja gravando ainda. Eu vou dar uma olhada depois. Essa cachoeira escondida, ela, como eu falei, fica numa área privativa. Olha o paraíso. O único problema é que tem um detalhe importante. Na cachoeira escondida, ela não é gratuita. Porque fica numa área privada e o pessoal é mestre do capitalismo. Capitalismo. Entendeu? Aí você tem que pagar uns... Cinco reais por pessoa. E... Fogueira. Não sei se vai dar para filmar. E aí a galera... Como se fala? A galera, ela... Ela pode vir, curtir e tal. Tem um estacionamento. Mas em compensação... É pago. Mas tem uma estrutura. Banheiros, uma lanchonete. Não tenho certeza que você pode trazer comida aqui. Eu não estou equipado para andar aqui perto das pedras. Eu até estou, mas eu espero que você se equipasse. Eu não tenho como fazer isso porque eu estou... Calma. No meu chinelo. Então, numa próxima oportunidade... Quem sabe, de repente, até eu voltar essa manhã ou durante essa semana... Eu venho aqui já com as câmeras para fazer uma filmagem mais exploratória. E... E é isso. Eu vou voltar um pouco para depois parar. Você vai ficar aí, velho? Eu volto. Beleza. Ele vai voltar. Então, ele vai aparecer também, provavelmente. Vamos ver o que é que tem mais para cá. É... O legal dessa cachoeira, que ainda eu não mostrei 100%, né? É que, cara... Ela é... Ela é mais tranquila do que a cachoeira dos pretos, entende? Eu só não gosto muito de fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, de fazer vídeo para mostrar essas coisas legais. Porque, por mais que o meu canal tenha pouca pessoa, vai vir mais pessoas conhecer e daí vai ficar... O lugar fica famoso. Mas não é que eu não goste de compartilhar. Não entendam por isso, tá? É... Só porque esses paraísos assim, cara... De um lado, eu quero que todo mundo conheça. Do outro, eu fico com receio de superlotação. Mas, lógico que se eu estou mostrando isso para vocês, é porque eu quero que vocês conheçam, né? Mas... Para todos os efeitos. Fica aqui uma baita recomendação. Ainda bem que eu deixei o celular carregando. E, meu... Não tem o que falar, né? Não tem o que falar. Até tem um cachorrinho aqui. Um cachorro muito bonito. Que eu não sei a raça. Eu não sei nem se a minha voz está gravando bem. Eu tenho que depois testar. Mas, para todos os efeitos, é isso aí. Aqui tem uma trilha. Não sei se vai dar para ver. Deixa eu mostrar. Aquela moça é a dona do cachorro. Então, eu não vou filmá-la, né? Faz todo sentido, né? Mas, aqui é maravilhoso. Lindo. Tem umas partes aqui que você pode entrar na água. Nós vamos entrar na água. Eu vou tentar filmar com a Nave City. E... É mais para lá, né? Dá para entrar na água. Dá para curtir. É... Meu, sensacional. Maravilhoso. Umas partes com piscinas naturais, né? Olha, que legal. Só que eu não vou filmar porque ele é privacidade do pessoal. Mas, agora eu vou filmar um pouco a parte da cachorrinha. O meu tio já está ali, ó. Beleza? Olha lá o meu tio aqui. Está lá, velho. Está ele e o Gabriel. E nós vamos já já. Nós vamos mirar eles. Beleza. Agora, vou parar de gravar. Vamos gravar um pouco. Continuar a gravar um pouquinho. O caminho de volta, né? Tem mais de um caminho. E é isso aí. Agora eu vou parar para fazer uma outra tomada. E é isso aí.